Olá, meu nome é Milton de Souza e vim falar da minha experiência em relação ao PBIAT 2021-2022 pelo Projeto Descolônia. A volta do ensino presencial trouxe a gente alguns pensamentos e algumas ações que a gente não conseguia fazer em relação ao online, a pandemia, que foi muito complicado para muitas pessoas. A volta do ensino presencial trouxe à tona algumas ações que a gente fazia desde 2016, com o início do Projeto Descolônia, e que foram deixadas de lado na pandemia porque não tinham como ser feitas. Fizemos algumas elaborações e readministrações do que era o coletivo e do que se tornou. Muitos membros, no meio do percurso online, acabaram saindo do coletivo pelas questões de se formar ou pelas questões de que não fazem mais sentido ou que já tinha dado. E reestruturar, reorganizar e readministrar o coletivo não foi uma tarefa fácil. A gente teve que fazer diversas reuniões, diversas estratégias para conseguir manter e levantar o coletivo. E o projeto de iniciação artística desse ano foi ameaçado nisso, foi elaborado em relação a colocar o coletivo de novo em pauta e trazer de novo a perspectiva que a UFJF tinha em cima do coletivo. Nisso, fizemos algumas feiras culturais, fazendo exposições dos membros que atualmente se encontram ativos e fizemos algumas reuniões com temas que sempre abordamos, que são relacionados à decoloniedade, que seriam os estudos fora da perspectiva eurocentrada. E a bolsa desse ano foi pensada nisso, de trazer à tona o que o coletivo foi um dia e novas perspectivas, pois cada ano demandas diferentes vão aparecendo e o coletivo precisa sim se integrar disso, não pode ficar parado ou somente pensar numa única perspectiva. Então, a bolsa desse ano foi relacionada a isso, a fazer toda a readministração, readequação e a integralização de novos integrantes ao coletivo. Olá, sou a Andressa Silva, sou artista multidisciplinar e estudante do bacharelado interdisciplinar em artes e design na UFJF. Sou integrante do coletivo Descolônia e também bolsista do coletivo. Eu vim falar um pouco sobre as ações que a gente fez durante esses 12 meses de projeto. Primeiramente, a gente ficou muito feliz porque a gente já tinha expectativas do ano passado de como seria o nosso encontro presencial, porque muitos artistas formaram, muitas pessoas novas tinham chegado à universidade. Então, a nossa primeira ação foi entrar de sala em sala dentro do Instituto de Artes e convidar as pessoas para que elas pudessem integrar a primeira reunião do coletivo. Depois, a gente fez uma arte de divulgação e a gente começou a fazer as divulgações no Instagram usando os stories e o feed de notícias do Instagram para que pessoas de dentro e fora da universidade pudessem integrar o coletivo. E aí, a gente primeiramente dividiu em dois horários de reunião, porque algumas pessoas não podiam de tarde, outras não podiam de noite, o número de pessoas estava muito equivalente, então a gente achou melhor fazer uma reunião nesses dois horários. E aí, a gente primeiro acolheu os caloros, a gente se apresentou, falou um pouco sobre o projeto e a gente começou a dividir as atividades. Então, primeiro a gente pensou em fazer os sarais de apretos, que cada um ia ter uma temática e homenagear um artista. O primeiro sarau homenageou a professora Eliane Betocchi, que coordenou o projeto por muitos anos e que esse ano ela se mudou para outro país. Então, a gente queria fazer essa despedida e essa homenagem para ela. E aí, nesse sarau dia preto, alguns artistas tiveram a oportunidade de vender suas artes e exporem as artes que estavam produzindo. E aí, teve outras edições do sarau dia preto, inclusive um no mês de julho, que foi o Julho das Pretas, que é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha. E aí, a gente resolveu homenagear a Elza Soares. Então, todos os meses nós homenageamos um artista e fazemos uma arte de capa. A gente sempre intercala entre os bolsistas e os integrantes quem vai fazer a arte e quem vai fazer a divulgação. Esse semestre eu fiquei tomando conta do Instagram do coletivo, junto com o Tom, que é o outro bolsista. E para além dessa atividade do sarais, a gente também fez uma ponte com o curso de música, através da Rose, que é uma estudante de música. e ela trouxe a banda dela para tocar no dia preto, para se apresentar. E isso foi muito importante para a gente, porque o curso de música é do lado do curso de arte. A gente não conseguia fazer essa integração com o curso de música e foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de fazer essa integração entre os dois estudantes, que é uma ponte muito importante. E também a gente escreveu oficinas, porque como tem muitas pessoas novas, a gente sentiu que elas precisavam aprender antes todas as informações que a gente já tinha absorvido, para depois a gente pensar nas ações. E aí foi isso que aconteceu. A gente escreveu todas as pessoas que se voluntariaram a dar oficinas, e a gente criou um cronograma de oficinas, que serão ofertadas no próximo semestre, que é quando vai iniciar novamente essa bolsa PIB e arte com os novos bolsistas e integrantes. Também os integrantes do coletivo fizeram parte de alguns projetos fora da universidade, por exemplo, a exposição do Feijão de Ogum, do 19º Feijão de Ogum, que é um evento contra a intolerância religiosa na cidade de Juiz de Fora, que exporam na Mostra Magia Negra, e também em outros eventos, como o Júlio das Pretas e a Semana Rainbow, que foi em agosto, que foi promovida pela Funalfa. O que eu acho interessante sobre esse ano do coletivo é que muitas ações também refletiram nas ações de fora que a gente produziu, então participar das feiras do coletivo deu a gente uma visão sobre participar de feiras fora do coletivo, pontes de contatos para exposição, para eventos, e também a possibilidade de conhecer pessoas novas, novos estudantes negros de artes, e a possibilidade de renovar o coletivo e aprender coisas novas com ele.